Eu to com dueli hoje mano, foda, é o jeito, bota nele logo Sou eu meme, eu matei o Zahir, foi muito bom, o sangue dele nas minhas mãos, foi prazeroso Zahir, foi prazeroso O único azar, o único azar de estar eu e você mano, é porque mano eu virei meme nessa porra desse lobby Qualquer coisa os caras me botam Mano eu tava, eu ganhei até que bem mano, tava eu contra os outros Não, mandou muito bem velho, mandou muito bem Mas tipo assim, eu matei o cara, só as meninas não tinha como ser eu e os caras falaram, é o Dezinho, vamos botar fodas mentiras O cara falou, eu desliguei a luz, aí não tive como Precisava disso ou céu bicho, precisava disso